Olá, bom dia. Estamos no Palácio do Planalto, onde daqui a pouquinho a presidenta Dilma Rousseff lança o Plano Nacional de Exportações. Esse plano traz um conjunto de medidas para estimular e desburocratizar as exportações do país e tem como meta atingir cerca de 30 países considerados estratégicos para as exportações brasileiras. Para atingir os objetivos de estimular as exportações e desburocratizar o setor, o Plano Nacional deve incluir ações ligadas a acordos comerciais e remoção de barreiras não tarifadas. Por enquanto, aqui no Palácio do Planalto, a gente tem apenas a equipe de cerimonial fazendo os últimos ajustes, fazendo o teste de som, como a gente pode observar aí ao fundo. A gente tem também a equipe de segurança, verificando os últimos detalhes para que tudo saia conforme o planejado. E temos também a equipe da NBR já pronta para transmitir o evento ao vivo, inclusive com entradas ao vivo antes do evento começar, entradas, matérias e reportagens que serão transmitidas meia hora antes do evento começar. A gente continua acompanhando por aqui o lançamento do Plano Nacional de Exportações e você também pode acompanhar com a gente nas nossas redes sociais e na TV NBR, a TV do Governo Federal. De Brasília, Luana Karen.